Esta zona do vulgarmente conhecido Viaduto do Clolé, ele não se chama assim, mas toda a gente o conhece assim, ele na realidade chama-se o Viaduto da Rua General Sousa Dias, é uma destas zonas que carece de estruturação urbanística a uma escala mais próxima do terreno, portanto a uma escala maior, na continuidade ou na contiguidade do centro histórico do Porto, ele não está em área património da humanidade, mas está imediatamente ao lado do limite dessa área, e dá-se uma circunstância adicional que justifica o desenvolvimento deste plano pormenor, que diz respeito à estrutura cadastral deste território, onde existem basicamente dois proprietários, dois grandes proprietários da Câmara Municipal do Porto, que é a detentora da maioria dos terrenos que estão livres, que estão devolutos nesta área, e a Universidade Lusófona imediatamente ao lado. Ora, também se dá a circunstância feliz a Universidade Lusófona ter um curso de arquitetura, com um corpo docente e distante qualificado, que nos veio, enfim, interpelar à Câmara Municipal, no sentido de se promover uma operação integrada de desenho desta frente urbana, que permita, por um lado, a estruturação deste território, nos termos em que já o referi, bem como a previsão de uma área de expansão para a Universidade Lusófona. Nós consideramos no município do Porto que estão, portanto, enfim, consideramos no urbanismo do município do Porto que estão reunidos os pressupostos e as condições para avançarmos para um plano pormenor que permita, finalmente, dar forma urbana a esta cratera urbana tal como ela é definida nos termos da proposta que apresenta à Câmara Municipal. Assim, temos como objetivos a prosseguir a qualificação desta área através de uma ação integrada de calmatação das frentes urbanas, com particular incidência para a frente norte do viaduto do Cusulolay, redefinição de todo o espaço público. Temos aqui um conjunto de espaços públicos, não só do Largo Ator Dias, mas também da zona de estacionamento e ligação de algumas ruas que estão não concluídas, têm ligações muito frágeis. A reabilitação do edificado existente, tem aqui algum edificado a crescer de intervenção de forma a assumir uma identidade mais própria para o local. Implementação de funções urbanas dinamizadoras para este contexto urbano e garantir, acima de tudo, uma viabilidade urbanística para que a coisa não aconteça de uma forma completamente desregrada e que não melhore o caos que neste momento encontramos lá. Qual é a necessidade de realizar esta operação agora? Nomeadamente por duas razões. É que há um plano de revisão do PDM em curso, há uma operação de reabilitação urbana que ao fim também está a ser elaborada e, portanto, pareceria que do ponto de vista de coerência primeiro começava-se para o geral e depois ia-se ao particular. Porquê a necessidade de inverter essa ordem normal das coisas? Reconheceremos todos que a Câmara Municipal de Porto não foi diligente a resolver este problema porque este problema está lá há 40 anos. Portanto, eu diria que a urgência é a resolução de um problema urbanístico evidente, que existe no marcado da zona da cidade, que é compaginável e, diria mais, complementar com o processo de revisão em curso do PDM, porque há problemas urbanos, e designadamente a esta escala, que não se resolvem com a escala do plano diretor municipal. Portanto, eu até diria que é útil para informar o processo de revisão em curso, que em algumas zonas que são problemáticas, que se desenvolvam estudos a escalas mais próximas do terreno, portanto, a escalas maiores. Nós estamos a fazê-lo de forma informal, informal, no sentido em que não estamos a fazer planos de pormenor para um conjunto das antigas OPG, antigas, ainda existem, mas que correspondem a terrenos que necessitam deste tipo de estruturação, desde a Nuna Álvares a Contumil, passando pela Lapa. Aqui há um dado adicional, que foi aquele que eu referi inicialmente. é que o cadastro que existe permite uma eficácia na própria execução do plano, não na elaboração do plano, mas na sua concretização, que outras zonas da cidade não têm, porque o cadastro é na sua maioria municipal. E, portanto, parece-me que seria uma boa prática, que infelizmente não tem sido uma prática seguida pelo planeamento urbano do município de Porto, mas que, do meu ponto de vista, deve passar a ser, nestas zonas críticas, e esta é uma zona crítica, até porque está na adjacência do património da humanidade, haver uma definição muito concreta do desenho urbano final que se pretende, coisa que o PDM não define. O PDM define classes de solo e, portanto, define usos de solo, define como é que eu vou utilizar o município de território, mas não o desenha. Há zonas da cidade onde só se conseguem ter certezas absolutas sobre aquilo que se pretende, desenhando. Esta é uma delas. Então, não devem ter certeza de que a gente vai falar, porque senão... ... Obrigado.